O que é Educação Física pra você? Educação Física, pra mim, é o caminho que eu encontrei de renovar a vida das pessoas. Então, a Educação Física, quando eu escolhi a Educação Física, e isso foi muito louco, porque eu escolhi a Educação Física, quando eu falei, pô, deixei de fazer contabilidade, eu falei, pô, é isso que eu gosto, eu gosto de intervir na vida da pessoa, cada aluno que virava pra mim e falava, pô, cara, você tá mudando a minha vida, pô, a academia mudou a minha vida, eu falei, cara, eu posso mudar a vida das pessoas. Tanto que na Califórnia, a gente, a nossa missão que tá estampada é compromisso em renovar vidas. É, que a gente até brinca, a gente não muda. Por que que a gente não muda? Porque mudar, eu posso mudar pro bom ou pro ruim. Renovar, é sempre algo melhor do que o passo anterior que eu estava, né? Então, ou seja, a Educação Física é a oportunidade que eu tenho através da atividade física de renovar a vida das pessoas. Essa é o grande, é o que move a gente, nossa missão lá internamente.